Fala torcedor rubro-negro, balança coração leonino, Fábio Alemão, novo zagueiro do Esporte Clube do Recife. Vamos fazer uma análise aí do jogador, números, clubes que ele passou, se foi uma boa ou não foi uma boa contratação para o Esporte Clube do Recife que vai disputar agora nesse ano de 2022 a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes se inscreve no canal, compartilha com os amigos, vamos fortalecer esse movimento de amor ao Esporte Clube do Recife. Fábio Alemão, aquele zagueiro que começou lá na base do Juventude, depois passou pelo Inter. O Internacional gosta de comprar atletas da base do Juventude. Depois foi emprestado ao Pai Sandu, onde terminou não jogando, performou muito pouco, seis jogos apenas. Voltou para o Internacional e disputou lá alguns campeonatos com o Sub-23, titular absoluto e destaque do Sub-23 do Internacional de Porto Alegre. Foi emprestado ao Bahia, ao Pelotas e finalmente chegou ao Operário Clube, que deu projeção a ele na Série B, fez uma excelente Série B. Vou trazer para a tela alguns números do Fábio Alemão, novo contratado do Esporte, é zagueiro, 25 anos, tem 1,84m, o melhor pé é o direito. O Fábio Alemão, nessa passagem em 2020, ele pegou experiência por ter saído do Sub-23, passando por Bahia, não foi muito utilizado lá no Bahia. Pelotas, jogou alguns jogos, mas também não performou tão bem, até que chegou no Operário de Ponta Grossa. 21 jogos, sendo 16 como titular, 2 gols, 0 assistência, 68% de duelos defensivos ganhos e 8 recuperações de bola por jogo. Já no Operário, o zagueiro Fábio Alemão teve 45 jogos, sendo 35 como titular, fez 3 gols, fez 2 assistências, 10 passes para finalizações. 53% de acerto nas bolas aéreas, que não é um bom número, precisa melhorar a parte aérea. 63% nos duelos defensivos de acertos e 8,6% de roubadas, de recuperadas de bolas por jogo. É uma média que está acima dos zagueiros, tanto na Série A como na Série B, acima da média em geral. Cometeu 55 faltas, que é uma quantidade razoável de faltas, tomou 15 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. O Fábio Alemão também, quando a gente parte aí para fazer um comparativo com os zagueiros do esporte, ele lá no Operário conseguiu 8,6% por jogo de recuperação de bola, em média. O Sabino tem 8,9% e o Thierry 8,9%. Lembrando que o Sabino e o Thierry na Série A do Campeonato Brasileiro. Também o Chico, que tem um número abaixo do Fábio Alemão, 7,9%. Torcedor, eu na minha opinião, é um cara que vem para somar. Antes do Operário, é um cara que não vinha performando bem. Também estava saindo ainda do Sub-23, ainda estava naquela época de transição entre um jogador da base e um jogador já profissional, mas rodado. Teve a sequência que ele precisava lá no Operário e se destacou. Vem para o esporte com muita vontade, via entrevista dele, via as declarações, que ele está agradecido ao esporte pela oportunidade dele poder ter uma projeção nacional e internacional e vem para um time que vai ajudá-lo a crescer na carreira e vem para crescer com o esporte. É um cara que performou muito bem na Série B, eu acho que tem tudo para dar certo. Outra coisa, curiosidade sobre o atleta. Ele atua tanto pelo lado esquerdo da zaga como pelo lado direito. Também em alguns jogos lá no Operário, ele jogou de lateral direito. Ele também é polivalente. Na carreira, também atuou como primeiro volante e até como meia. Ou seja, várias funções. É mais um Coringa aí para o Florentino armar esse time, que tem tudo para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. Torcedor, compartilha esse vídeo. Não esquece de dar o like, ativa o sininho. Até mais. Tchau.